Pony show Caralho Combado? Que é esse? Que que vem aí de bom? Mini 12 de bala Sabe o que eu tenho? Sabe o que eu tenho? Dois de bom e o arco Ele game nessa vida Mano 94 NÃO TÊS SENTIDO AAAAAA Mano, eu vou chutar muito com esse jogo Quer dizer, chutei